Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com Luiz Torres Lopes Júnior. Para você que está chegando agora e quer saber que assunto é, nós vamos falar do Espaço Torres. Tudo bem contigo, Luiz? Tudo ótimo. Obrigada por ter aceito o meu convite. A gente ouve falar tanto do Espaço Torres, Espaço Torres, então agora nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais. Claro, saber aqui e depois ir lá também para praticar e conhecer. Com certeza. Dentro. Mas é bem por isso que eu trouxe. Por que que eu pensei em trazer você? Porque o final de ano já está chegando, eu não sei se você tem vaga ainda no seu espaço, mas as pessoas já vão pensando, não sei se lá dá para fazer jantar ou almoço, não sei. Porque o que que acontece? Final de ano é confraternização. Isso. Muitas confraternizações das empresas. E o que que os empresários procuram? Um espaço legal, né, de confraternização, onde as pessoas podem ir e ficar bem à vontade, e pode levar também as crianças, não só os adultos, né, mas se dá para levar as crianças. Bom, gente, eu não sei nada. Quem vai explicar tudo isso é o Luiz. Ô Luiz, você, por formação, você é professor de educação física. Eu estava falando que ele mantém a forma, né, e hoje você está no comando de um espaço super legal. Por que toda essa mudança? Na verdade, assim, logo que eu me formei, né, eu estava na faculdade ainda, foi quando houve a ideia de montar o Espaço Torres. A intenção era montar uma colônia de férias. Sim. Só que nós não tínhamos essa realidade na região, não é cultura, não é cultural, né. Então, foi difícil, na verdade, inserir as atividades. Então, foi um ano só para estruturar o local. Em 2006, eu inaugurei o Espaço, 2006, com algumas atividades. Não é tão antigo. Não, vai ter... É novinho ainda. É, uns aninhos. E de lá para cá, todo ano, algo novo entra, né. É claro, tem coisas, atividades que se colocam e não dá certo. Aí, tem que se retirar. Mas sempre, sempre tem novidade. Sempre inovando. Sempre inovando, né. Temos atividades no local, que no estado do Paraná, só eu que tenho, só o Espaço Torres que tem uma das atividades. Qual que é? Que é chamada de Archery Tag. O que é isso? É como se fosse uma queima, uma bola queimada. Só que você não joga bola na pessoa para queimar. Você atira flechas nela. Eita! É, então na ponta da flecha vai uma espuma, um EVA. É um jogo muito divertido, bem gostoso, em grupo. Dá para se brincar lá em 16 pessoas ao mesmo tempo. Então, é muito bacana, bem gostoso. Eu gosto sempre de novidades. Mas isso está certo, sempre inovando, criando, né. Isso. As novidades sempre são bem-vindas. Imagina aí, eu numa situação dessa. Eu acho que eu só dou risada e sofro na brincadeira. Não, mas vai, tem que ir lá. Vamos fazer depois uma gravação lá, eu acho. Quem sabe? Tudo é possível. Bom, você falou que o Espaço Torres, ele existe desde 2006. E 6, né? Agora vamos, o que eu estava falando aí, né, na abertura. Quem pode participar? As idades que podem participar? Vamos lá. Acima de dois aninhos, já tem atividade para se realizar. Então, dá para descer a tirolesa, dá para ser feito arvorismo, primeiro andar. O pêndulo. Todas as nossas atividades são com equipamento de segurança e sempre com monitor junto. Então, a Torres, mas a minha criança lá, meu filho e minha filha, tem dois aninhos, ela quer fazer o pêndulo, mas é muito alto o pêndulo para ela descer. Como que vai ser feito? Nós não levamos ela até o topo, leva até onde a criança quer. Ou até onde o pai, não, até aqui está bom. Ou vamos só colocar e só balançar na mão. Minhas filhas, elas fazem, elas não tinham nem dois aninhos quando começaram a realizar as atividades. Então, hoje, tem uma que tem quatro, que faz de tudo também. E tem uma que tem doze, que já é monitora. Ela que toma conta de alguns brinquedos já. Olha só. Desde pequenininha, já está lá trabalhando, né? E, então, assim, é tudo muito seguro. Com equipamento de segurança, cadeirinha, capacete. Então, acima de dois anos. E não tem idade para fazer. Só tem de início, praticamente. Né? É o que eu falo. Entrou na porteira, todo mundo vira criança lá dentro. Então, todo mundo tem seu... Tem um pouquinho de medo? Vai numa atividade com menos adrenalina. Ah, eu quero realizar. Tive... Tem relatos lá de uma senhora que ela tem oitenta e poucos anos. É viúva. E ela sempre quis descer de tirolesa. Foi lá e desceu. E quer descer de paraquedas, saltar de paraquedas. Agora ela quer evoluir para lá, né? Então, assim, não tem idade. Se você está bem com você, quer realizar uma atividade, um local seguro, né? Um monitorado, sempre com os monitores. Vai para o Espaço Torres, que lá você vai encontrar. Ótimo. Gente, lembrando vocês que o Espaço Torres não fica em Morama. Fica em Cruzeiro do Oeste. Estamos em Cruzeiro do Oeste. Bem na divisa municipal. Na verdade, assim, o Espaço tem um localzinho que está em Morama e tem um localzinho que está em Cruzeiro ali. Se abrir a perna, está nos dois locais ao mesmo tempo. Mas ficamos em Cruzeiro. Agora, e o horário de atendimento? É todos os dias? E os horários? Claro que se tem espaço para as crianças, os pais também estão fazendo atividades. As mães que vão também para lá com seus filhos, elas também ficam... Todo mundo faz atividade. Todo mundo fica para lá. A entrada no espaço é gratuita. Então, eu tenho várias famílias que vão fazer piquenique. Ai, que bom! Elas vão lá, fazem o piquenique. Só o detalhe é que tem que ser a bebida consumida do local, não podem entrar com bebidas no local. E a partir das oito da manhã. De segunda a segunda. Nós não temos dias de... Poxa, você trabalha diretão. Trabalha diretão. Você tem que estar no piquenique, senão... Por isso que ele está em forma. Só que nós trabalhamos sempre mediante reserva. Então, você sempre tem que ligar, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, entrar em contato conosco, pelo Instagram, pelas qualquer... Entrou em contato conosco, nós agendamos o horário para vocês, aí conseguimos atender. A partir das oito, não tem horário para fechar também. Temos várias atividades que são realizadas à meia-noite, uma hora da manhã, duas horas, temos trilhas noturnas. Temos atividades tantas diurnas como noturnas. Então, não tem tempo para fechar. Abril, enquanto tiver cliente, estamos atendendo. Você falou em trilha, então o espaço lá é um espaço bem amplo. Bem amplo, é. De quantos hectares mais ou menos? Hoje nós temos... O espaço 2, nós temos 10 alqueires. 10 alqueires. 10 alqueires de espaço. Temos trilhas em uma outra propriedade. É uma chácara de um tamanho muito bom. É um tamanho bom. E temos uma trilha em uma outra propriedade nossa também, da família, que vai dar em torno... Só a trilha vai dar em torno dos quase 14 alqueires de mata fechada. Então, é uma trilha de mini impacto ambiental. Trabalhamos muito com escolas nela. Então, temos trilhas tanto diurnas como noturnas. Trilhas com lanternas e sem lanternas. Temos para todos os gostos. Tem muitos bichos? Animais peçonhentos muito raro encontrar. Eu não posso falar assim, ah, não existe. Estamos em uma mata. Mas, graças a Deus, ali é muito raro encontrar mesmo. Muito raro. Tem macaquinho? O macaquinho não tem. Nós temos coati, tatu, lagarto. O macaquinho ainda não tem. Eu sempre falo que se fosse para mim ter um animal, eu gostaria de ter o macaquinho. Mas, olha, eu acho que logo, logo aparece. Como por causa das matas. As matas estão... Tem que deixar a mata ciliar ali. Então, está unindo muito, está aumentando muito a mata. Então, ele vai andando, vai andando. Por isso que tem muitos casos de você encontrar... O pessoal encontra onça. Por quê? Porque as matas estão aumentando. Então, acontece. Logo, logo, eu acho que pode se encontrar macaquinho ali. Se não tiver, né? Às vezes, é que a gente nunca viu. Mas, coati, tatu, lagarto... Isso aí tem bastante. Animais, bastante animais diferentes. Tocando, aquele grandão em casa tem. Também solto, não é nosso. Tucano. O jacu, que é um pássaro, é uma ave que começou em extinção. Acho que o pessoal nem pode mais. O pessoal caçou muito ela. O jacu está lá em casa também. Vai, volta, vai, volta. Está começando a ficar com a casa delinha. Isso é bem legal também. Então, a gente preza muito esses animais, porque muitas crianças não conhecem. Exatamente. Muitas crianças não conhecem nem uma vaca, né? Adultos também. Às vezes, falam assim, ah, não, criança não. Muitos adultos também não conhecem. Eu recebi, nesse final de ano passado, eu recebi muito americano. A partir de outubro que nós conseguimos trabalhar novamente. Nós recebemos muito americano e vários não conheciam nada. Não conheciam uma bananeira. Tinha uma criança que não conhecia uma bananeira. Não sabia o que é um pé de manga. Da onde que vem o leite? Não sabiam de nada. Então, assim, eles vinham para o espaço, faziam. Mas o que eles mais gostavam, assim, até de andar. No meio da galinha, no meio do chiqueiro. Olhar o que é um pé de carambola. Eles não sabiam nada disso. Só sabiam que a fruta tinha fruta. Não sabia como que vinha. Só vinha no mercado, mas não sabe de onde que vem. Isso. De que forma que é plantado. Não sabe nada. Uma bananeira, hoje, assim, para nós é uma coisa tão comum. Eles não sabiam o que era uma bananeira. Não creio. Muitas crianças falam, olha, o queijo, da onde que vem o queijo? Da onde vem o queijo? O banato, né? O creme de leite. Sabe o que vem naquele... O milho vem na latinha? Não sabe. Então, parece... Todo o processo. As crianças têm que aprender todo o processo. Tem criança que não coloca o pé na terra. Não, eu tenho... Tem crianças que, às vezes, vão fazer trilha conosco, de escolas. Aí, pula na água e brinca, brincar. Nossa, tem? Minha mãe vai me matar, me sujei, sujei tudo. Por quê? Porque nunca pisou na terra. Nunca pisou num rio. A criança vai ficar encardida, suja a unha. Nada disso. Gente, isso aí é vida e é saúde. Totalmente. Você sabe disso, que a terra, ter contato com a terra é muito importante. Até para desestressar, para sair daquela rotina, para a criança, para tudo, né? Tudo, tudo. Tudo. Hoje, que nós estamos vivendo num mundo tão... Tudo não pode. Tudo não pode. Tudo é proibido. Tudo é proibido. Então, cada vez, você proíbe mais seu filho, mais seu chão. Por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Mais doentes, né? E, esse final de ano, graças a Deus, nós estamos com a agenda quase toda lotada. Por quê? Porque o pessoal está querendo começar a sair novamente. Muitas crianças ficaram trancadas há muito tempo. Relatos de crianças que foram um ano dentro de casa, no apartamento. Sem sair para a rua. Só na internet. É, nós tivemos... Escola, internet, cursinho. Então, nós vivemos com tudo isso lá. Então, é complicado. Então, por isso que eles estão começando a sair. Mas, consigo atender. Às vezes, quer ligar para um final de semana, para um meio de semana. Liga e a agenda. Às vezes, naquele dia eu não consigo. Às vezes, consigo encaixar num outro horário. Às vezes, a gente consegue mexer ali nos horários e atendê-los. Dá um jeitinho. Isso. Estamos com muitas igrejas agora. Várias escolas. As igrejas, no caso... Vamos falar das igrejas. Para que sentido? Qual a finalidade? Retiros. Retiros? Retiros. Porque você tem o espaço. E você tem a casa para retiros também? Temos. Nós temos um alojamento para retiro. Temos o salão. Olha que bacana, gente. Um salão de 250 metros quadrados. Com cozinha, banheiro. E temos o setor de alojamento. Nós alojamos hoje 84 pessoas. Nossa, que bom. Então, tem colchões. Tem as camas. Na verdade, não são camas. São triliches. É bem diferente. E nós montamos quatro quartos. Então, cada quarto suporta até 21 pessoas. E nós montamos setores femininos e setores masculinos. Isso que eu ia te falar, que geralmente são separados, né? Tudo separado. Os homens para um lado, mulheres para o lado. Mesmo que seja marido e mulher. São separados. Sempre separados. Ah, mas nada impeça, por exemplo. Nós temos lá o setor de alojamento. Não é um retiro. Não é. Foi uma família. Tudo bem. Pegamos um quarto e conseguimos ceder para eles. Mas as igrejas procuram bastante para retiros. Olha que bom. Dia da família também. Eles procuram bastante a gente. Para quê? Para que passe um dia ali diferente. Em campo. Eu fico só imaginando. Ele está falando. Eu já estou viajando. Eu já estou lá no Espaço Torres. Mas é muito bom. Tem que ir. Tem que ir para vivenciar isso. Ah, mas eu vou convidar a minha família lá de Cascavel para que a gente possa fazer essa visita no Espaço Torres e aproveitar um pouquinho também, ver coisas diferentes. Principalmente eu que tenho duas netas, né? Até ano passado, esse ano no caso, viajaram de férias e locaram uma casa longe da praia. Mas tinha isso. Tinha galinha, tinha pintinho. Nossa, mas divertiram. Se divertiram com as bichinhas. Se divertir mais com a praia. É, mas muito gostoso. Era galo cantando de manhã. Diz que acordava todo mundo cedo. É legal isso. É isso aí. As crianças, elas não têm nem noção que o galo pode começar a cantar ali por umas quatro horas da manhã. E tem uns galos que começam meio cedo, né? Tem uns que o relógio é meio errado deles. Eles cantam as duas, cantam as três, cantam as cinco. Eles não te dão sossego. Não, sempre tem alguém tocando ali. Eu aqui em casa não é galo, mas é as maritá, que elas me acordam cinco horas da manhã. Essas gosto de começar a namorar cedinho, lá na jornada do meu quarto. É incrível. Mas é gostoso. Isso é a natureza, gente. Temos que agradecer. Aproveitar que aqui tem pouco, né? Verdade. Luiz, tem vaga na agenda ainda? Se algum empresário quiser fazer uma confraternização lá? E quantos lugares tem, no caso, para uma empresa fazer uma confraternização? Empresa que tem 20, 30, 40, 50, 100 funcionários? Não, ainda tem vaga. Tem. O que é difícil, às vezes, ele pede uma data que já tem. Sim, sim, sim. Por isso que é bom entrar em contato. Isso é normal. Sim. Nós trabalhamos com agenda? Vamos, nós achamos ali, alinhamos e pegamos um horário para vocês. O nosso setor de piscina, que é o setor de churrasqueira, onde o pessoal faz a confraternização, é um setor, vamos dizer que ele é um VIP, porque eu só reservo para um grupo por vez. Certo. Se tiver aquela empresa, somente ela vai estar no local. Sim. Então, temos vagas ainda, ainda consegue vagas, principalmente para a confraternização de empresas. Já vem fazendo, já faz mais de mês, já que tem empresas fazendo. As confraternidades já começaram mais cedo esse ano. De Moorama, fora de Moorama? Moorama, Campo Morão, toda região. Nós pegamos aqui. O espaço Torres é um espaço diferenciado? Totalmente. Por que que ele é diferenciado? Ó, o espaço Torres, ele é um espaço, no Paraná, pode dizer assim, é um espaço com todas as atividades que nós temos, é o único no estado. Então, eu desconheço um local que tenha todas as atividades em um local só. Em um local só. Então, hoje nós temos tirolesa, pêndulo, escalada, rapel, pista de tiro, nós temos tiros de, não é arma de fogo, são carabinas de pressão, pressurizadas, cedro de camping, alojamento, trilhas. Hoje nós temos mais de 20 atividades no local, parte de arquearia, então temos várias atividades no local. Então, tudo isso junto, num local só, eu desconheço aqui. Ainda até teve alguns casos de pessoas que falaram que não conhecem no Paraná. Então, nós fomos ali, estamos um dos únicos do estado. O cavalo. Cavalo, nós tínhamos cavalo. Era bem completo, né? Era, o cavalo para vários locais dá certo. Para os pastores não deu. Aí nós entramos com o cavalo, passeio... É mais trabalhoso também? É. Não, não é trabalhoso. É, nós tínhamos passeio de cavalo e de charrete. Tínhamos dois. Só que daí tinha crianças que não conseguiam andar, então tinha que o monitor puxar. É, às vezes o pai não gostava que o monitor ficasse junto, então... Certo. Para que não tenha nenhum tipo de desavença nos dois lados, nós pegamos e retiramos os cavalos. Por isso que eu falei que tem atividade que dá certo, que pega, e tem atividade que não pega. Exatamente, você tem que ir testando. Você vai testando, testamos os quadriciclos, também não deu certo. É. Colocamos quadriciclo, não pegou, tivemos que retirar. Então, assim, são atividades que você coloca e para você ver o que dá e o que não dá. Sim, sim, sim. Até onde vale a pena você ter a atividade. As crianças podem ir para a cozinha? Fazer alguma coisa ou não? Cozinha? É. Ó, nós temos, nós temos, geralmente faz em retiro, em retiro tem, ou escolas também fazem. Às vezes vai fazer, elas que fazem o café. Então, se quiserem fazer eventos com crianças, para ir nesse setor, consigo também, dá para se atender. Tudo monitorado, tudo vai ter gente, vai ter adulto para ser, para fazer. Então, sem problema algum. Você deve ter o seguro total, né? Tem que ter. Do espaço todo. Tem que ter. É muita coisa. Eu imagino que deve ser muita coisa. E no piso não é assim, né? É grama. Que delícia. Então, tem que ter para tudo. Casamentos? Fazemos vários também. Temos casamentos, óbvio, você é feito casamento tanto em salão, tendo um salão de 250 metros quadrados, né? Como eu disse, com cozinha, com banheiros, tudo estruturado. E tem muitos casamentos que é feito em área ar livre. Então, coloque-se as cadeiras só no gramado, a celebração fica, toda a parte externa fica lindo. O pessoal está casando de manhã ou não? Ou é coisa de antigamente? Não, geralmente é mais à tarde. Ô, produção, você faz casamento de manhã também? Aí, ó. Tem muitas mulheres que gostam do casamento de manhã, elas usam chapéu, né? Eu acho lindíssimo. É lá, a grande maioria é a partir das cinco ali. É? É. Pegando o pôr do sol. E tem vaga para casamento ainda esse ano? Para o salão. Bem que também, quem já se programou para casar... Ah, mas tem vários que vão para casar, eu preciso casar mês que vem. Mas não, um e dois não. Encontrei minha cara a metade, tem que ser já, é para ontem. E já vão casar. Mas tem, tudo tem que procurar para a gente ver data. Se consegue encaixar nas datas, né? Legal que você tendo esse espaço também, empresários, por exemplo, né? Querem fazer uma reunião, alguma coisa assim, num lugar bem tranquilo, né? Tem esse espaço também. É, trabalhamos muito com empresas na parte de treinamento empresarial. Olha aí, ó, uma boa dica. Estamos com treinamento empresarial, temos parceiros fortes ali também, Camorão, que vem direto para cá. Temos mês que vem com eles para cá. Então, nós temos várias empresas que vêm fazer treinamento empresarial, né? Quem fez conosco agora, por último, foi a Caminbox, eles fizeram treinamento com a parte de gerências, e o pessoal do, acho que é administrativo, se não me engano. Então, eles fazem vários treinamentos. Então, vamos lá aqui, vamos ver de cabeça aqui. Não vai lembrar. Não vou lembrar. Agora, você deve ter muitos funcionários. Eu trabalho muito com freelance. Tem a equipe que vai trabalhar nos finais de semana, são equipes já capacitadas que vão direto para ela. Então, não é assim, ah... Tipo, prestador de serviço, alguma coisa assim. Pessoas treinadas passam, ah, Torres, eu gostaria de trabalhar lá com você como freelance. Aí, fazemos todo o curso para eles, como trabalhar com altura, como colocar equipamento, como fazer toda a parte de monitoria. Aí, essas pessoas são chamadas. Sim, e a pessoa que contrata, que quer ir para o Espaço Torres, como que funciona o pagamento? Dá uma entrada, depois termina, ou quando vai para lá, já tem que estar tudo quitado? Para uma conversa, acho que até as pessoas já vão lá para conhecer o espaço, para ver se é viável, não viável. É a melhor situação. Para lá ver se você gosta, não gosta, para depois fazer o acerto. Não é, Luiz? É, lá, eu até gosto que o pessoal vai para lá para ver. Isso é certo. Às vezes ele fala, ah, eu quero fazer tal e tal atividade, mas chega e ela fala assim, nossa, eu acho que essa aqui vai encaixar melhor para o meu grupo, essa aqui o pessoal não vai querer fazer. Sim, sim, sim. Então, nós encaixamos lá. Como que é feito? Geralmente, no ato da reserva, se paga 30%, que é para segurar a data. Sim, já está certo. E na semana do evento, acerta. Até na data, até próximo do dia, na semana, acerta o restante. É porque, às vezes, você faz, vamos imaginar lá, valor 5 mil. Daí a empresa tem 30 funcionários, querem todos lá se divertir. Daí eles fazem um rateio lá, todo mundo da sua parte. E é legal porque daí você dá lá nos últimos dias para concluir o pagamento, então. Dá tempo de fazer. Dá tempo de você arrecadar o dinheiro. E tudo vai, eu falo que isso é conversável. Porque tem empresas que não conseguem pagar, por exemplo, 30% antes, mas conseguem pagar 15 dias antes, conseguem acertar a integral. Sim. Então, vai tudo, tem que conversar. Tudo tem um jeito, né, Luiz? Tudo tem um jeitinho. Não é por causa disso que não vai fazer. Claro. Sempre damos um jeitinho. Verdade. Luiz, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal aí. E se eu não te perguntei alguma coisa, fique à vontade e fala. Eu acho que eu perguntei. A minha curiosidade, no caso. Fique à vontade. Então, pessoal, para quem não conhece o Espaço Torres, dê um pulinho lá. Temos várias atividades, então tenho certeza que uma delas vocês vão se encaixar, vão gostar. Se não gosta de altura, tem atividades na parte baixa. Eu quero uma coisa com mais emoção, quero uma coisa com mais adrenalina. Lá nós temos também, né? Então, garanto que vai ser um espaço, o Espaço Torres é um espaço que vai somar para vocês. Vocês, Tom, como posso dizer, vão sair diferentes do que chegaram. Ah, com certeza. Menos estressado. Totalmente. Lá é um local, graças a Deus, bem abençoado. Então, é um lugar assim que traz muita paz, muita calma para todos. Então, para vocês, realmente tem que provar. Quem não conhece, vai. Quem já conhece, repita e indique para os outros. Pois é, eu tenho que ir, né? Tenho que conhecer. Fiquei tão curiosa. Quando eu comecei a ver as fotos, tudo, a gente fica bem curiosa. Não, mas tem que ir. E, principalmente, já quem veio, né? Desse meio, assim, que eu, desde pequenininha, a gente já teve conhecimento de galinha, do pintinho e do galo, do peru, da galinha de Angola, do papagaio, peru, essas coisas. E hoje é difícil você encontrar, né? Hoje é tão difícil de encontrar. Como é difícil você encontrar. E, quando eu era pequena, nossa, eram muitos, muitos, né? Que tinham em casa. Então, tem que reviver esses momentos lá. Vamos para o Espaço Torres. Vamos para o que vocês vão encontrar. Muito obrigada por ter vindo. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Abraços para a tua família também, né? Todas as pessoas aí que já frequentaram o Espaço Torres, que gostaram, é repetir a dose, gente. E quem não conhece, vão. Vale a pena. Entre lá. Ah, fala nisso. Você tem um e-mail para as pessoas entrarem lá e verem tudo direitinho. Telefone. Ó, o telefone é 984242233. Que é o telefone, que é o WhatsApp também. Temos o Instagram, que é Torres Underdine Lazer. Facebook, Espaço Torres. E o site é torreslazeriaventura.com.br. Ele lembra. Lá tem todas as informações para vocês. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Sucesso. A todos nós. Sucesso com o Espaço Torres. Já é um sucesso.